De última hora, rapaziada, chegando em Porto Alegre nesse final de semana Pra fazer uma agenda de shows aí Família Macabu Já vou fazer a primeira pergunta Já desceram pós-pandemia ou é a primeira vez? Bastante Já desceram pós-pandemia? É quase que um segredo até, né? Nem complica a gente com essa pergunta Eu me lembro, vocês fizeram lá em... No Boêmios Boêmio Bar Ali em Cachoeirinha Sim, fizemos Galeria a gente tá sempre Galeria? Inclusive, né? Um amor Um amor que a gente tem que estar aqui com a gente É o famoso Beto da Galeria Esse aí tem história Que legal, gente Então, estamos aqui, Júlio Só vou te pedir um pouquinho mais pra frente Se tu puder chegar um pouquinho mais pra frente O pessoal te vê de fato aí Ah, sim Só chegar um pouquinho mais pra frente Aqui tá aparecendo vocês nessa câmera aqui, ó Aqui, ó Vem ficar pertinho do seu irmão Isso É o dia todo isso Tá aí, gente Então vamos lá Uma ótima tarde pra você que tá chegando Estamos ao vivo aqui com Família Macabu Nossa segunda entrevista com a Família Macabu A primeira foi lá em 2017 No antigo estúdio Rapaziada com o vento na noite aí, né? O vento tava repercutindo muito aí E é sobre isso que a gente vai falar Vamos falar das novidades Tem novas músicas aí saindo Mas eu quero já desejar uma ótima tarde Pros nossos ouvintes Os nossos seguidores que estão assistindo Vão assistir depois dessa entrevista no YouTube Estamos com eles Família Macabu Que hoje, amanhã e domingo Se apresentam em Porto Alegre Aliás, domingo, Galeria, né? Aliás, domingo, Galeria Já vi um flyer aqui Aliás, vi dois flyer, Beto Vi com um Com o Temperô e com o Caô Quem é que vai fazer? Vai ser o Caô Caô, Caô, Piração e Família Macabu Já foi Vai estar demais Não perde não, pô Mas aí, rapaziada Vamos lá, vamos dar início aqui ao bate-papo Vocês agora, depois do CD Teve projeto também na FM Dia Não, na Mania, né? Que percutiu muito Eu queria que vocês falassem Dessa linha do tempo Pós-CD pra cá O que vem acontecendo Teve pandemia Teve gravação de videoclipe Teve o Júlio cortando cabelo Teve um monte de coisa Aqui é Aliás, eu salvo pro nosso parceiro Que foi lá no hotel Deixou a gente mais Aparentável Bonito é difícil Mas Ele deu o melhor Cara Foi bem isso, né? É Depois daquele Que vento Teve uma repercussão boa Aqui a galera Teve uma aceitação E abraçou, né? O nosso sonho O nosso trabalho Viemos muito E aí com isso Conseguimos capitalizar Pra que a gente pudesse Pensar outras estratégias Sendo um trabalho Underground, né? Underground que eu digo assim Independente E aí Capitalizamos Gravamos o segundo CD Que saiu No início de 2021 PC No meio da pandemia Na verdade Lançaríamos em 2018 Começamos com a ideia De gravar Gravamos em 2018 E lançaríamos em 2019 E aí veio em março A pandemia E a gente Como Acho que todo mundo Da arte A gente ficou sem saber O que fazer Sem saber como Como teria saída Se teria, né? Se as pessoas teriam cabeça Pra Pra pensar Em entretenimento Enfim E aí a gente Tardou esse projeto Lançamos em Quando a pandemia Já tava Pelo menos com o caminho, né? A gente já tava falando ali De vacina E Aí Graças a Deus Retomamos aqui Os shows em Porto Alegre Aliás É importante Frizar Que Porto Alegre É que Capacita a gente Tá dando passos Sempre, né? Que legal, cara É O público de Porto Alegre Faz muita diferença Até hoje No nosso trampo, né? Se a gente consegue Capitalizar pra produzir Eu posso dizer com segurança Que 80% 75% a 80% É Porto Alegre Assim Que maneiro Que fundamenta Então Júlio A do Ferrugem Vem nesse segundo CD Ou ela foi um single Solto? Ela viria No segundo CD Entendi Viria, né? Aí Tem a questão De direitos autorais Essa questão burocrática Que Fez com que ela não Entrasse no CD Mas ela também É graças a que Porra, pra você ver Foi em 2018, né? A pandemia Vem em 2019, né? Foi em 2020 Foi em 2020 2020 ela entrou Isso No meio de 2019 No meio de 2019 Até janeiro de 2020 Que começou a rolar Aquela onda de fechar As coisas em março Cara, a gente deve ter Feito uns 40 Direto A gente capitalizou Assim, do meio do ano De 2019 Mas é muito show Foi muito Pô, graças a Deus E aí A gente Tava rolando lá Que ele romou na China A gente Não, mas vamos Dar um passo Que já Já se faz necessário O CD já tem 3 anos E a gente Graças a Deus Conseguimos um público Que tá ansiando Um novo trabalho A gente caiu pra dentro Resolvemos produzir Né? Esse álbum Produção nossa A nossa banda Tocando assim Sem terceirizar Nenhum processo, né? E fizemos Aí estourou Ficamos dois anos Parado Mas lançamos Ainda assim Fizemos aquela live Com Ferrugem Com Sombrinha Que também movimentou Então Na sua pergunta Primeira A ordem cronológica Nossa foi O primeiro CD E aí Aceitação Dá pra dividir assim, tá? O primeiro CD A primeira saída Do Estado Pra Espírito Santo Foi o primeiro Estado A comprar Aí veio Porto Alegre Nas nossas vidas Mudou o rumo Capitalizamos E pudemos assim Lançar Exatamente Exatamente Deu um boom Porque a gente viesse Exato, irmão Obrigado E aí Porto Alegre mudou Assim O nosso caminho A gente pôde Pensar em gravar Outras coisas E aí Porto Alegre Porto Alegre foi tão importante Que ajudou até A gente fazer projetos E formular a nossa banda Quando tu tem ideia Quando a gente lançou A gente fazia participação aqui Por ter uma sonoridade Diferente também Até no Rio de Janeiro Era difícil pra gente Assim Gerar Pra você ver Quanto Porto Alegre Foi e é fundamental Pra gente Que maneiro O Júlio PC Posso pedir vento aí Pra gente cantar Vamos embora Pessoal apresentando aí Vento Que é uma música Que tocou muito aqui Inclusive Queria saber depois Quem é que Soltou primeiro essa música Se foi Pata Se foi Temperou Quem é que cantou Essa música Que eu não faço ideia Foi Beto O Beto Foi Beto Foi partido de primeira aí Foi partido de primeira Gente Vamos lá então Bora com Família Macabu No Estúdio Não ao metrô Essa é demais Vamos nessa Sopra em mim Com seu frescor E quando vem Em calmaria É uma brisa Que faz Mudar E a paz Me traz Quando vem Com cheiro Seu é Uma ventania Que vem Me levar Me balançar E me mostrar Que a vida é Um vento E vai A qualquer lugar Vai além E voltar Pode tudo mudar Abre o céu Fecha o mar Faz chover Para clarear Faz roda Vem nos carregar Pra amar Faz voar Iê 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 Só pra mim Tá aí Família Macabu No estúdio da Rádio Nova Metrô Essa tem história Gente Essa tem história Caraca 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 É 2016 2017 Que esse som vem O CD é 2016 Falando brevemente Tem algumas participações De peso Nesse CD Fala disso Né PC Você Pode falar Fica com vontade O seu Cara Ele sempre joga Ele fala bonito Vai embora É cara Assim É Foi muita sorte Né Pra gente Ter conseguido isso Assim no nosso primeiro trabalho Por Sombrinha Sereno E o Arlindão Né Sombrinha Sereno E Arlind Olha Maneiro A Dani Maia Que é uma artista Da IPB Rolava ali na Bossa Nova Ainda Quando o projeto Ainda rolava no Rio Cara E aí imagina você Pra nós Né Naquele momento Primeiro CD A gente nem tinha Noção de produção A gente não sabe Nem sabia o que fazer Com o CD depois E aí por conta De estar ali no cacique Ter É Ser formado como Músico entendido De samba ali Na casa basicamente Ter volta e meia Contato com esses Pilares da música E eles participando Imagina mano A gente nem sabe explicar Até hoje A gente não sabe explicar Às vezes ter amizade O cara ligar pra gente Sabe O sombrinho por exemplo Manda WhatsApp Com o PC Toda hora Eu fico em casa Pensando nisso direto Sabe Tipo eu falo Cara Porque São referências Pro meu pai É da época Meu pai colocava a gente Pra escutar os discos Em casa Então de fato A gente não imaginava Que hoje A gente Estaria falando Que sombrinha dele Ligar pra gente Por que vocês estão fazendo O Aragão Que depois da live Que a gente fez Na pandemia O Aragão Mandou mensagem Pra gente Elogiando Pô É Não tem explicação De fato Agradecer demais A Deus Pela oportunidade Cara Eu entrevistei aqui No último sábado O Renato Da Rocinha A gente conversou Bastante aqui E ter a aceitação Foi até uma das perguntas Em uma das conversas Da entrevista Foi a aceitação Dessa velha guarda Que são os pilares São eles que construíram Os mestres Os mestres O Sarará Entende mais do que eu Porque o Sarará Ele começou A Almir Viveu aquela situação Toda do Fundo de Quintal Do Ar lindo E Sombrinha E ter a aceitação Deles Que tem um Toque de exigência Em musicalidade E hoje ser brother Desses caras Imagina a cabeça De vocês Engraçado Que por algum momento A gente pensou nisso Por nosso trompo Ser assim diferente Em algum momento Sempre passa Tipo Por que os mestres Vão achar Justamente por isso De ser de uma outra época Mas eles são Geniais E a aceitação dele E o apoio deles É impressionante Porque eles apoiam isso O novo Criar Criar algo Ser novo Saber existir Então eles apoiam Demais isso Até porque eles fizeram isso Também no Fundo de Quintal Revolucionou O Samba Existe Samba Antes Fundo E depois Fundo de Quintal Então Tá louco Cara Deixa eu mandar um abraço O pessoal que tá com a gente É bastante O Rafael Alô Rafael Bora tatuar mais Julinho Hoje é o dia Tô livre Só chamar Rapidinho Por que só o Julinho Não entendi Família Macabu é dois Rafael Volkmer Tá aí Curtindo a radio metrô Fala meu irmão Franklin Neri Filho do Carlos Caetano Tá aí com a gente Esse é fechamento O Leonardo Moraes Tá com a gente Abraço aí Todo mundo que tá ligadinho Na nossa programação Estamos com Família Macabu Que faz uma turnê Mais uma turnê Aqui de divulgação Desses novos projetos De uns meses pra cá Saiu aí Mais músicas Eu tava falando com o Julio Aqui Agora a gente foi tirar uma foto Parei do lado dele Eu falei Nosso caso é uma faixa Diferente E vocês conseguiram Largar isso Dentro do videoclipe Também né Vocês botam o rosto Dos músicos Ali a reação deles Cara Eu queria que vocês falassem Porque eu acho que Ali começa Ela não tá no EP Me explica isso Pós EP Ou ela tá dentro do EP Ela tá dentro do EP Ela faz parte Do EP Do Cacique e o Viaduto São músicas autorais Novamente né E Cara Cara essa é uma música Eu acho que Nesse álbum Nesse EP Aí você me corrija Se eu tiver errado É a única que tem o Pablo né Ou não Tem uma outra De composição É a única que tem o nosso irmão Pablo E traz essa particularidade dele cara Essa música traz A energia do meu irmão Essa música Começou a ser feita Essa nosso caso Que você curtiu Quase 10 anos atrás Meu irmão E o Gilberdon Aí fizeram a cabeça E aí rolou aquele processo Do meu irmão Entrar pra igreja e tal Aí a música ficou na gaveta e tal E eu sempre Eu e o PC A gente lembrava Pô cara E finaliza de qualquer jeito Ela sim Ela parava num trecho Mas já era boa Já tinha quase tudo Na verdade E ele não Cara Falta uma parada Falta uma coisa ou outra Aí resumindo Anos depois Anos depois Eu encontrei o Gilberdon Comentei com ele da música E aí a gente sentou E terminamos Mas ela traz Essa característica Até diferente Assim do meu jeito Do meu PC De compor Porque tem As coisas que meu irmão Vivia Tem o jeito dele E aí no clipe A gente tentou passar O meu irmão Era um cara muito alegre A luz dele era Era não Era muito intensa Um cara Muito carismático Agregador né Totalmente A gente procura ser E a gente tem ele Como referência A gente tentou passar Essa essência No clipe Sabe Além de mostrar Claro Divulgar Os amigos Que estão tocando Com a gente E que são diretamente Responsáveis Por tudo que a gente Tem conquistado Até aqui A gente quis passar Essa energia Essa coisa Acolhedora A gente tentou passar Um pouco disso Ela te leva Para um outro lugar Aquela música Ela é meio Apochegante Apochegante Posso pedir ela Sai Agora eu vou filmar Aqui gente Se liga Nesse som Estamos com Família Macabu No estúdio Da Rádio Nova Metrô Bora lá Continua mandando Coraçãozinhos Alô Dom Alô Pablin É meu mar É meu céu Tu é meia Que aquece Meus pés É a queda Do meu casuário Nada tinha tudo E agora é meu O sorriso Já não Chora mais Foi tão difícil Sem você Pra me guiar Acendeu Cada parte De mim Que pertence A você Já não tem Mal tempo Que o temporal Passou O sol Voltou a brilhar No jardim A flor Veio de sabro O chá Anunciando o amor Pra gente Dignizar Ai 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 Que o nosso caso É assim O amor e fim O original Te quero bem Meu querubim No novo astral Que o nosso caso É assim É assim Com amor e fim O original Te quero bem Meu querubim No novo astral Que o nosso caso É assim 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 A comunhão Da união Eu pra você Dou sempre o sim E o coração É meu mar É meu céu Tá aí Gente Maravilha Caraca Tirando onda Tirando onda Tu gosta dessa cara? Demais Eu deixo ela no repete Eu fico escutando Que maneiro Fico escutando Ela no repete Sabe uma parada Que eu gosto muito A gente pensa ali Os arranjos e tal Participa a banda Mas aí É o que eu falo O clipe tinha que ser Daquele jeito A tocada da galera Nessa música Quando a música Volta na cabeça A tirada da ideia Do Valtígeno surdo De entrar no É De entrar no tempo ali Comprovado Ninguém espera E o sonho da tocada Sim Da percussão Todo mundo tocou demais Eu fico até emocionado Na música é assim né Cara Uma coisa completa Outra né A música Ela pode ser linda Mas quando junta tudo E tudo se encontra Num lugar Aí Tudo sobressai No lugar E a música Chega no lugar Tocada A energia A letra A melodia Tudo Posso mandar um salve aqui Uma lógica O Clay Que é nosso parceirão Irmão De alma E percussionista Da nossa banda Tá aí também Aproveitar logo Clay Alô Geral Bike Yuri Valtiz Santiago Julio Monteiro É nós Maneiro Amamos vocês Gabriel Loto Todos os baixistas Tem uma dança ali também Um Drake Tem um Drake ali também É muito É muito Veaduto de Madureira Muito legal Muito legal Júlio Tem uma pergunta Do Leonardo Moraes Bora lá Família Macabou Quanto tempo de estrada? Boa pergunta Pô Ó É porque O nosso propósito mudou Né Mas Atuando na música Deve ter uns 16 anos 16 16, 17 Na música aí Éramos A nossa ideia primária Era Ser músicos De assim mano De qualidade Pra acompanhar os artistas Enfim Ser músicos né É E aí mudou O rumo Quando a gente começou A compor E aí a família Macabou Como esse trabalho Resiste Vai fazer 6 anos Um pouquinho Sim Com o lançamento Do disco né É É porque na verdade Lançamos o disco Aí botamos Família Macabou Mas na verdade Como trabalho Trabalhar Cara A gente só começou Em 2017 2018 É verdade Entendi Saiu o CD A gente continuou Fazendo roda de samba Tocando Eu conversava Com alguns amigos Inclusive Wagner Porto Que é um grande sambista Que o Wagner Porto No meu celular Tá salvo assim Wagner Porto Vou pro Sereno Que ele é muito fã Do Vou pro Sereno E aí ele pegou E falou Cara Esses caras aí Do Família Macabou Era um banda Acho que do Arlindo Do Baracobaco Que ele falava Tem uma história assim Tem muitos sambistas O pessoal do meio Já tava ligado em vocês O grande público Daqui a pouco Família Macabou Dos cabeludos Até associar Até associar Avento Avento é deles E tem as histórias Que o pessoal achava Que o Ferrugem Era negro Porque só se ouvia O Ferrugem Não tinha a imagem Pela voz dele Então até associar A imagem Família Macabou Que não é um grupo É uma dupla Isso Acontece muito isso Imagino né Imagino Cadê a família Se é bonzão Tipo Dez cabeças Dez cabeças Dez cabeças Cadê a família Mas é o primeiro Que eu vi vocês No penico Eu também pensei É Pensou também Cadê o resto do pessoal Família Macabou Acho que foi aqui mesmo Que legal 17 horas 24 minutos Família Macabou Que se apresenta Domingo agora Na galeria A partir das 17 horas Juntamente com Piração E é o caô Vai estar demais Aliás Todos os domingos Tem sido aí O semanal Que para a Zona Norte De Porto Alegre Já fomos lá Nessa Arará Eu não fui Não foi? Não fui aí Não conheço Mas nem na antiga Nem na antiga Domingo é o dia Ô Beto A gente vai estar lá Vou chegar lá Vambora Agradecer O nosso amigo O Bruno O Bruno também Está aqui Tem história Que também Está fazendo a transmissão É o nosso galã Sorriso bonito É importante frisar isso Ele não molhou o cabelo O do olho claro Ele não molhou o cabelo Quem quiser Saber quem é o Bruno E pesquisar O Bruno Ventura Sex Sem ser vulgar Ai moleque Voa André Pirlo Distribuindo o jogo Ele só distribui Gente Vamos lá Entrando na parte final Aqui Saiu recentemente Mais uma faixa Tomec Tomec Queria que vocês falassem Dessa nova fase Antes teve uma também Que tem o PC sentado Num banco Tu chega perto dele Tem uma música antes dessa Ah essa é Segura Faz parte do EP Tem um videoclipe maneiro Fala dessas duas faixas Aí pra gente Então Segura Foi uma música Que eu fiz com o Valtiz E aí A gente adotou Um método de trabalho Também para As coisas andarem Um pouco mais rápido Eu preciso Mentir quanto a isso A gente escolhe Em cada EP Que a gente for lançar Ou de repente A cada dois singles Uma música Que a gente Faz como se Não existe Uma linha de mercado Uma crítica Sei lá Radiofônica Como se a música Fosse de fato livre Enfim E a gente escolhe Uma música E coloca o arranjo Do jeito que a gente Curte música E bota ali Todas as nossas ideias Às vezes até Loucura Na música E A Segura Foi a música Desse álbum Que ela está Do Cacique O Viaduto Então a gente Botou ali Coisas que a gente Gosta de outros gêneros Que é um riff Que é Um pad de piano Que tem uma levada Mais com jazz Improviso também A gente coloca Essa onda Pra retratar também Do título A parte de Madureira Que isso tudo A gente deve A música Preta periférica Assim até De outros países E tal Então A história Da Segura É essa Além A letra Fala Agora Isso é muito comum De um amor Que se foi E aí a pessoa Lutou Por aquele amor Sem êxito E aí quando Essa pessoa Que foi largada Desistiu Aí a pessoa Por ego Procura novamente Pra que ele Cai seguro E aí ele fala Não, peraí Agora não Agora tu Que vai Ferrar um pouquinho Aí Que eu vou Pelo amor de Deus É meu momento Agora é Ela também faz parte Desse AP De seis faixas E essa aí Já pra adiantar Pra galera Quem não conhece Segura É a mais torta Do CD Se você não quiser Escutar um som diferente Vai nela A Tomek Cara Foi uma música Que surgiu De uma resenha A gente sentou Para gravar um vídeo Pra divulgar um evento No Rio Aí eu comecei A beber cerveja Começou a chegar Os amigos Os convidados Que seriam desse evento Que é a galera Do Pau Puro Só Olha aí Que maneiro Chegou com uma cabeça Ah Tô compartilhando aqui Uma cabeça Uma melodia E aí cara Bebendo, bebendo Daqui a pouco Pintou o Vinho de Santa Fé E bebe, bebe, bebe E quando a gente foi ver O samba tava pronto E aí O Boris viu Curtiu Ah vamos fazer Vambora Gravamos sem arranjo Ali Aquela tocada Tipo roda de samba Semana seguinte Vamos fazer um clipe Uma roda de samba Formal Vambora e tal Foi isso Muito rápido Muito rápido E tá lá Como a gente falou 200 mil Vocês estão lá No Spotify Chegando no Spotify 200 mil Que legal Tem um clipe lá Nosso canal no YouTube E a galera tem pedido bem Ela Às vezes O teu pé rápido De apresentação A gente E a galera Pô Que sacanagem Isso acontece Que bom Isso acontece É muito rápido O feedback Assim que eu recebi É que o pessoal Se amarra no banjo Do PC também Ah Procedente Foge Deve tomar um tempo Do show Isso né O Júlio Eu gostaria Que tomasse Até mais Até que não Porque eu não levo O banjo Para tocar Devido às harmonias E tal Então Eu toco mais Cavaquinha Porque tem introdução Tudo isso E também Por esse lado De músico Geralmente Onde a gente vai cantar Tem muito Dessa visão Da galera Olhar assim Para a gente Tipo assim O que a gente Vai fazer E tal Então O cavaquinho Ele também Já carrega mais Então tipo assim Eu levo também Justamente para isso Aí a gente fala para a galera Não vamos tocar Vamos se divertir E aí com o banjo Também tenho medo Também de ficar preso A isso sabe A galera Quer ver x coisa Mas eu não posso Apresentar aquilo ali Num trampo né Existe espaço Para aquilo ali né Mas tipo Não dá para focar Nisso né Fala em Família Macabu Fala Pô o cabeludinho do banjo Tem essa referência também né O pessoal associa muito a isso Gente Estamos aqui então Com Família Macabu Rapaziada Que chegou hoje Chegaram agora né Chegaram agora Chegaram agora Almoçamos e viemos Aliás que é almoço hein É Agradecer o Betão mais uma vez Onde foi Betão Feto Enterprises Fico de ouro Freio de ouro Freio de ouro Freio de ouro Aí é qualidade Isso Aí é qualidade Já falou lá Caraca A gente gosta A gente gosta muito de comer Ele na Giovannais né E o Beto E o Beto que levou a gente lá né Então vamos conhecer ali um Outro lugar também pra vocês conhecerem Aí levou a gente lá Ô Beto Ah não Aliás Com essa pub aí Pô Estabelecimento Pode contemplar a gente Tá aqui ó A gente vai sentar aí Freio de ouro Aqui na José de Alencar José de Alencar Ali é diferente Ali é outro patrão Gente 17 horas 30 minutos Posso pedir mais uma música A gente volta e finaliza Claro Com vocês aí Com vocês Qualquer uma Qualquer uma Qualquer uma Com vocês Bora Bora Aí vou te falar Eu vou cantar uma inédita Aqui Pode ser Bora Agora não Canta inédita Canta inédita Bora Primeira vez Só cantei no meu Instagram Essa aqui já é uma música Mais ousada Tem uma Um pique mais jovial né E você o que faz por aqui Será que tá só de passagem A visita aqui Teve o prazer Que surpresa você vir aqui Veio pra ver Que fim deu Tô voando agora Mas vou te dizer Quando você partiu Me trocou Se permitiu Foi foda Me senti inanimado Na penhora Te canto Que poeirante Dando bicho Mas já passou Então relaxa Desce a bolsa Que eu fiz café Sem açúcar Pode sentar E vamos conversar E aproveita Para me falar Será que lá É Será que lá Tem Será que valeu Será que lá Gozou de amor Lá no cadeirão Lá você Chega lá É só aqui Será que lá É Será que lá Tem Será que valeu Será que lá Gozou de amor Lá no cadeirão Lá você Chega lá É só aqui Será que lá Será que lá É Será que lá Tem Será que valeu Será que lá Gozou de amor Lá no cadeirão Lá você Chega lá É só aqui Será que lá É Será que lá Tem Será que valeu Será que lá Gozou de amor Lá no cadeirão Lá você Chega lá É só aqui Tá aí Gente Família Macabu Boa demais Boa demais Gente Família Macabu No estúdio da Raja Metrô Agora são 17 horas 33 minutos Hoje tem show Passou pra amanhã né Betão Passou pra amanhã Vão ser dois eventos Dois no sábado Dois no sábado Então dois amanhã Pra você curtir aí Vai lá no Instagram E o sábado presidente Com o Boêmio Pub Boêmio Pub Sábado presidente E o sábado presidente Com o Melhor I Tá aí Então tá aí Vai ser no Boêmio Vai ser no Boêmio Então amanhã tem espetinho JP Aqui na Caldafião Isso Ah moleque Amanhã também tem Lá em Cachoeirinha No Boêmio Que você pode curtir aí A Família Macabu E no domingo Tem galeria Naturalmente Casa Maraca Lutado Eu vou lançar Eu vou lançar um desafio Opa Dizem as mais línguas E a gente ouviu por aí Sim Cara que você Não é muito disso aí É Mas será que de repente Você vai fazer Né Essa graça pra gente Vamos fazer isso É difícil Junto pra gente Tem que ir lá Pode falar O horário de palco Aí da rapaziada Domingo Dari 10 horas 10 da noite 10 da noite Então Fala Betão A gente chega lá Sente o clima Quando vê Quando a gente chega lá Eu chego Eu chego Eu chego 7 horas Fico lá gelando Sentindo a atmosfera Sentindo a atmosfera Isso aí Sentindo a atmosfera Tá louco Tá aí gente Família Macabu Aqui no estúdio Então hoje vai dar tempo De fazer aquela tatuagem Leva o PC Daqui um pouco o PC Consegue também Vou fechar as costas Nem o mano que fez Uma aqui no Família Macabu E tal Mas esse aí é novo É Aí faz um rabisco No mano também Olha aí ó Hoje é dia de De curtir aí De conhecer Uma pergunta aqui Vocês tem contato Com a rapaziada Por ter vindo muito tempo Tem contato com a rapaziada Da noite assim Cabeça Próprio Beto Tem essa Essa conexão Assim De música Conversam com os músicos Aqui Muito pouco Então cara Acontece Sempre que a gente Tá aqui Entendi Assim Volta e meia A gente troca Resenha assim No Instagram Mas Muitas das vezes Ligado a instrumentação Ah Saquei Enfim E aí Quando a gente Tá aqui A interação É total Assim Graças a Deus A galera Pô é bem aberta Tem outra verdade Também Exatamente É a verdade Que o Julinho É muito ruim Com o celular Então até o pessoal Do Rio Não consegue falar Com o Julinho De jeito nenhum Então fora do Rio Piora ainda Então é isso Então na verdade É o seguinte A interação Existe Só que Aí é falha Da casa Sim Mas sempre que tá aqui É Cara É muito legal O Beto Que tá aqui Hoje Não é porque ele tá aqui Mas é um cara que sempre lutou Pelo autoral Das próprias bandas Que as vezes Falta muito aqui Então eu te fiz essa pergunta Até porque Vocês são grandes compositores E daqui a pouco Existe essa interação De mandar uma parte Termina aqui Com toda certeza Maneiro A gente tá É um prazer É verdade Cara Até Eu acho que Em 2019 Nós fizemos Fit com Com o grupo Daquele irmão Que a gente Infelizmente Me falha O nome E aí Mas nós fizemos Um feat Com músicas Autorais Do grupo Sabe O grupo Tudo Juntou Fez uma música E música bonita A gente participou Falei Cara Quando quiser De maneira Que a gente deixou Três também Assim Pra eles E a gente tá sempre Tocando essa ideia Com o Beto Também Quando a gente se reúne Fora Evento Principalmente A gente tava conversando Agora há pouco Sobre isso Sobre arranjos Parágrafos O Beto Deve ter mais Sei lá Deve ter mais de 100 músicas Em arquivo Tem muita coisa Muita música Santa Catarina Tem ido? Nós temos mais agora Esse ano A gente foi Curitiba Tivemos agora Vento chegou ali Chegou Chega Chega muito As três também As outras chegam Mas o que mais Chegam sempre É vento Meia jangada E já passei Pelos terreiros Mas sempre nessa ordem Vento Meia jangada E já passei Pelos terreiros Tá aí Gente Recebemos aqui Vai pensando num Pra gente finalizar Aí Tá pensando num Pra gente finalizar Recebemos Família Macabou Aqui no estúdio Da Rádio Metrô Mais uma vez Uma grande entrevista A gente tem que depois voltar aqui Retomar Porque tem sorteio aí Do Sorriso Mano Tem sorteio do Pichote Tem sorteio do Vitinho Tem vários sorteios aí E o Sorriso é hoje É o Sorriso é hoje O pessoal tá aí aguardando Mas eu quero agradecer Ao Beto Agradecer ao Bruno Até aqui Também Fazer evento aqui lá É Tô sabendo aí também Tô sabendo Gente Obrigado pela companhia aí Já já tem Sarará e Júnior Belo Aqui fazendo o sorteio Dos ingressos Quero agradecer A audiência e a companhia Leonardo Moraes dizendo Que canta demais A Lene Suíço mandando Boa tarde Adoro eles cantando Música WSJ Oficial Curtindo a Rádio Metrô Mais uma pedrada Diz aqui sobre a Nova Oh maravilha A Nova vem 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 logo logo Vem A gente tá com um projeto Eu tava até falando isso Com ele Que pedi pra ele O PC fez uma canção Que O samba também vive isso A gente A gente procura colocar O que a gente gosta De música As influências todas As referências que a gente pegou Quanto poesia Dos antigos e tal Mas existe Esse lado mais descontraído Existe a linguagem coloquial Que é a linguagem Que a gente fala No dia a dia E que o samba Fazia isso E aí o PC fez Cara Compôs uma música Com o Valtiz Que é Sensacional Fala de resenha Sentiu rástico E essa música desencadeou O próximo EP Claro A gente vai discutir Mas eu tenho a ideia De que o nome do CD Seja festa Com resenha E aí são 6, 7 músicas Que estão tudo ali Tudo que acontece Numa festa Aí tem uma Que vai levar Pra esse lado loucão Que a galera vai falar É a família macabuda Aqui Mas a outra galera Que dá resenha Do churrasco Pô vai curtir também E tem uma braba Aí Esse projeto Daqui a dois meses A gente já tá lançando Esse EP aí Se Deus quiser Maneiro A gente falou rapidinho Do Boris Vocês estão lá No escritório do Boris? Não? Cara Tá rolando um lance Mas a gente é amigo Ele foi o cara Que produziu Essa Tomek E a gente Vai chegar Numa conclusão Que seja Boa pra todos Sim, sim Mas o respeito E a amizade Com certeza Grande nome também 20 minutinhos Para as 18 horas Vamos De som Agradecendo mais uma vez Júlio PC Obrigado Sempre que chegar em Porto Alegre Vem dar uma passadinha Para a gente bater um papo Sempre A gente vai agradecer Valeu Bruno Valeu Beto Tamo junto Bruno Ventura Esse é o Bruno O Bruno é Do Do evento Lá no Botafogo Samba da Feira É ele que é o responsável Ele é o cara O produtor lá O produtor lá Que Angeliza o meio de campo Tinha que ver ele falando Com a gente Para vir A gente estava lá Relaxando o hotel Olha ele Bora 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 Eu falei Caraca Tá no samba da feira Né meu parceiro Tá bom O que que isso é aí Júlio O que que isso é aí Agora é o PC Bora lá Eu queria que o PC mostrasse Mas eu tenho que motivar Vamos Aí essa É É a que tu falou Pô meu irmão Quando eu fico fã Vai na brideira Vai na brideira Vai na do Poço Que tu quiser mano Sou toda braba Pra mim Cara Olha aí Olha aí Aí a música tem um tom alto Pra caraca E julgar fogo Vai me ajudar a cantar o refrão É Essa música Resumindo né Nessa época aí também De pandemia Mas aí Agora eu tô Morando com a minha Futura esposa Laura Carvalho Né Ah moleque E Faço muito churrasco em casa E tal Acordei com uma melodia Eu falei Cara vou falar do que E tal Fiquei pensando 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 Aí pensei nisso Né De um Na sexta-feira O cara quer fazer um churrasco em casa Chamou um amigo Mas aí também pra Dialogar pra gente ir pra rua E as pessoas se identificarem também Poxa Chamam as amigas Pra curtir o churrasco E tal E aí O churrasco foi Galera chegou E sempre tem aquele que aparece no meio do caminho também E já vai acabar não Vai acabar não Vem Vambora E a música fala disso Põe Mi Por tua causa Ah não Põe Reca É É Poco é Eu tô afim de uma resenha na caixanga Tô doidinho pra gelar Liguei na Andressa Juliana Mariana Mas não sei o que vai dar Só sei que eu quero beber Eu sei que eu quero ficar A toa Oxi Eu tô afim de uma resenha na caixanga Tô doidinho pra gelar Liguei no bike no Yuri Não quero vim Mas não sei o que vai dar Só sei que eu quero beber Quero beber Sei que eu quero ficar A toa Palma da mão Vem Traz uma cerveja aqui pra casa A carne já até botei na brasa Chama todo mundo Que hoje é sexta-feira E quem tá de bobeira Vem Não tem essa aqui É saideira Na verdade é a abrideira Tamo sem limite Chama lá no drink Hoje é dia de vacilar Vem Traz uma cerveja aqui pra casa A carne já até botei na brasa Chama todo mundo Que hoje é sexta-feira E quem tá de bobeira Vem Não tem essa aqui É saideira Na verdade é a abrideira Tamo sem limite Chama lá no drink Hoje é dia de vacilar Vem Aê gente Que isso Essa é boa demais Boa demais Boa demais Descontraída Vai nesse pique E geral Traz a cerveja A carne já tá na brasa Chama todo mundo Sextapê Caraca Tá aí gente Família Macabu Aqui no estúdio Da Rádio ao Metrô Vou botar um som deles aqui Vou botar aqui Nem pense E em seguidinha a gente volta Vamos tirar uma foto Agora aqui E em seguidinha a gente volta Pra fazer o sorteio Do Sorriso Maroto Que você tá aguardando aí Do outro lado Bora lá Valeu rapaziada Valeu João Obrigado pelo espaço Tudo junto Bora lá Bora lá gente Fala galera Aqui quem fala É a família Macabu E nós estamos juntinhos Aqui na Nova Metrô